Valdinê Ferreira da Cruz chegou em Goiânia no começo do mês de junho para trabalhar. Ele veio com um amigo de Brasília atrás de novas oportunidades. O Robson, que é um colega dele, chamou ele para vir para cá. Tudo certo. Aí ele me ligou, o Cris, estou precisando de dinheiro para mim ir para Goiânia trabalhar. Falei, não, graças a Deus, vai dar certo, porque a pessoa parada não dá. Aí eu vou, que é o pai dele, mandou o dinheiro para ele. Eu falei, vou, manda o dinheiro, porque ele quer ir trabalhar. Porque trabalhar a gente faz tudo para trabalhar. Aí ele veio. Valdinê tem 43 anos e é conhecido como neto. No dia 22 de junho, ele mandou esse áudio para a mãe dele, dizendo que tinha conseguido emprego e que estava bem. Pois é, mãe. Eu entrei no serviço, né? Lá na empresa, né? Que o Robson arrumava lá para mim. Mas aí acabei saindo, né? Trabalhei o horário diário lá e saí, né? Porque, assim, apareceu uma outra proposta de serviço. É melhor, né? E aí eu resolvi ficar no outro serviço, né? Logo depois disso, ele desapareceu. Era nessa kitnet que o Valdinê estava morando com um amigo. Eles ficaram aqui por praticamente 10 dias. E depois disso, no dia 22, quando ele foi visto pela última vez, simplesmente desapareceu. Aqui dentro, ainda estão algumas roupas que a família alega que são do Valdinê, já que o amigo tinha saído daqui um pouco antes. Agora, um detalhe que chama a atenção é que ele também deixou aqui essas duas pastas com todos os documentos pessoais que ele tinha. Cristiane veio de Marabá, no Pará, para procurar o pai. A mãe dela, ex-mulher de Valdinê, veio em seguida. As duas estão morando de favor na casa de uma vizinha da kitnet onde Valdinê morava. Elas contam que ele sempre teve problemas com drogas e bebidas, mas que nunca sumiu por tanto tempo. Ele sempre, assim, mesmo que ele passe 30 dias, passe um mês sem, assim, na rua, né, sem ir em casa, mas ele sempre ligava. O que você imagina que pode ter acontecido? Todo dia ruim, nada de bom. Nessa altura aí, qualquer coisa pode ter acontecido. Elas pediram ajuda para o amigo que morava com Valdinê, mas ele não quis ir até a polícia registrar o desaparecimento. Ele também disse que Valdinê estava devendo dinheiro para ele. O neto vendeu meus perfumes, tudo, cara. O neto vendeu minhas cuecas, o neto vendeu minhas coisas, tudo. O neto ficou de fazer um repasse, o neto estava me devendo 120 reais, fora minhas coisas que ele vendeu, entendeu? Cristiane registrou um boletim de ocorrência. Ela e a mãe procuram por Valdinê dia e noite em praças, hospitais e até nas delegacias, mas não tiveram nenhuma informação até agora. A gente arrondou muito nas praças, todo dia, de manhã e de noite a gente vai nas praças. Conversa mesmo com os mendigos. E aí, você viu? Não, não vi. Eu acho que ele até conhece a gente. Toda vez que eu vou lá, já está conhecendo a gente. Aí ele sempre fala, não, não vi seu pai aqui, não vi seu pai aqui. Sem dinheiro, sem documento, sem celular? Sem nada. Sem nada, sem nada. Então, está difícil.